Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Eu! É, você vai ter que me falar qual foi as melhores. Eu queria reagir a da Ravena, mano, contra o Basque. Ravena, Basque, Apolo e Sabó? Isso. Coloca essa aí. Sabe por quê, galera? Porque é o seguinte. O Basque mandou um fatality na Ravena, que eu falei, mano, fodeu, ela não vai conseguir superar isso. É mesmo? Mano, você não assistiu? Não. Então, beleza. Vamos assistir, galera. Sabó e Ravena versus Apolo e Basque. Essa batalha foi foda. Eu não lembro se foi a melhor da noite, mas essa me marcou muito porque a Ravena, ela tava na plateia. Ela tava indo só pra assistir e tinha vaga pra sorteio pra plateia. Aí, mano, a bichinha foi sorteada. Aí, na hora que anunciou o nome dela, mano, tinha muita mina que torce por ela, tá ligado? As minas... Sabe, tipo, aquilo aí eu acho que fez ela brilhar os olhos de querer... Representatividade, né, com as minas, mano. De querer voltar, tá ligado, mano? Porque ela falou que vai voltar as batalhas da aldeia de novo. Tipo, ela não tinha vontade mais de batalhar na aldeia, tá ligado? Por vários bagulhos. Mas ela se sentiu à vontade, acolhida, mano. Isso foi mó da hora, mano. Então, foi muito especial, mano, a Ravena ter colado, velho. E ela é monstra, mano. Ô, aí, ó. Aí, ó. O que é isso? O cara... Ó, não parece que eu tô com Black Power. Nossa, mano. É o cara que tá ali, ó. Nossa, mano. Eu ia falar, Bob, que cabelo é esse? O cara de camiseta azul tava ali atrás, mano. Mano, que brisa, velho. Muita gente tirou print, mano. Ó, o Bob de Black Power, velho. Mano, que brisa. O bom de ser careca é que você pode fazer isso com vários cabelos. Ó lá o cabelo do parque ali atrás, ó. Aí é da mira. É o cabelo da moça. Só o primeiro. Vem cá não pra cima aí, família. Tá ligado? Vamos só chupar de novo. Vem cá, é. 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 E faz umas piadas na praça. Só que eu tô tipo o Will Smith, o tapa na cara da sua piada sem graça. Eita. Os caras de batalha é muito atualizado, né? Tá ligado que cê é um cabeça? E mas agora eu faço no compasso. Hoje eu tô tipo o Will Smith, igual cê vai perder. O maluco tá putaço. Olha aqui, Fip. Fima. Não, pode também. Não quero. Vai lá. Tchau, tchau. Olha aqui, Finta, sabe? Olhei para o céu e de repente a água fez a visão, fica turva. Porra, meu parceiro, cê fala que a garoa te atrapalha, só que camisa 10 em cima até na chuva. Caraca, agora eu tô falando, vou tentar à toa. Então, mas que chega com esse tapa de Will Smith que eu vou voltar com o soco do Rock Ball Ball. Caraca, agora eu vou pro Rio de Janeiro, a mochila tá cheia. Eu vou ter que guardar esses dois bolsos Essa é a mochila dele? É O que que ele batalhou com o bagulho na mão? Pausa aí, pausa aí É sério, mano, aquela ali é a mochila do Saboal, mano Tipo, ele tá vindo pro Rio de Janeiro com uma sacola com as roupas dentro, mano Essa é a mochila dele, velho Caralho, mano, mas ele batalhou com o bagulho na mão, mano É, mano, o bichão é zica, velho Porque, tipo assim Mano, o Saboal é uma caixinha de surpresa, mano Mas, mano, imagina esse cara, mano Bebendo vinho a noite inteira Aí se ele moscar com a sacola, ele deixar ali Já era, velho Ele vai perder, mano Na batalha ele tem que andar com o bagulho grudado mesmo, velho Caralho, mano O cara é uma caixinha de surpresa Falando que vai dar soco, que vai atingir minha pele Se você vir com o soco do Rocky Balboa Tá surra, vindo e se cura com o xarope da Rochelle O bagulho aconteceu, foi lá no Oscar O Saboal não rima nada se a gente espanta tubarão O xarope da Rochelle Tá ligado, aqui você se afunda Mas, na verdade, te espero Se vai apanhar em casa Sua mãe vai enfiar o sapato na sua bunda Tá ligado, truta, chego desenvolvendo É nessa mesmo que o irmão tá chovendo Vou mandar um verso que você vai entendendo Caralho, mano Eu falei que eu sou o Will Smith E você falou que você é o Rocky Balboa Sinceramente, mano Você presta atenção nessa rima Você achou ela boa Eu vou te falar um bagulho arrombado Olha como que você tá precipitado Porque enquanto eu sou a lenda Você é um lutador aposentado Nossa E a construção, Eli? O que você achou essa rima boa arrombada? Você sabe que agora na rima eu chego no respeito E na outra aldeia que você perdeu O Cris até tentou carregar Só que não teve jeito Aí meu lado passa Claro que você é muito fraco A rima por isso alcança alcunha Você fala que é lenda viva Você é piolho E piolho na batalha Lenda se mata na unha Tudo bem Você mata na unha Mas você tá matando na unha de verdade É porque hoje nós dois vai ganhar folhinha É nós em busca da felicidade Volta, volta, volta Calma O cara olha pro Basco e fala É nós em busca da felicidade Tipo Você aí meu mano linko na plateia Nós não ia deixar Sabe o que tá parecendo essa frase? Tipo O Scooby e o PA lá no Big Brother Os caras tão mó brother Tipo Tão mó bromance Mas olha essa rima depois que ele mandou Por isso que eu pedi pra você voltar Essa aí ficou engraçada Mas olha depois a punch Vai ganhar folhinha É nós em busca da felicidade Realmente ele é lutador Mas ele falou que ele é rock balboa Tá fudido Tudo que ele sabe Foi a Apollo que ensinou Errou a visão? Ah porra Muito foda Bravo, bravo, bravo O Apollo que ensinou O Apollo é professor E pra ter ensinado ele derramou muito som O Apollo ensinou Porque ele foi humilde Ele só não esperava que ele ia ficar melhor Porra Você até falou que ele é um mutador aposentado Mas que fez história É um mutador aposentado Passaram-se dez anos E ninguém fez Melhor até agora Uou Calmas pra esse Hoje Lembro eu Quando eu comecei Eu rimava com o microfone imaginário Aí os moleques mandam um vídeo E começou a me aloprar Teve uma batalha que eu fiquei Tipo assim Um round Um round inteirinho Assim Tá ligado né meu mano Que Foi o imaginário mano Batalha de rua E eu aqui ó Tá ligado né meu mano Que eu vou assim Eu vou rimando Com o bagulho imaginário Mas é pra dar mais confiança também Não dá Não dá não É loucura É loucurinha mesmo 51 51 51 Para a bola e basque Eu nem comi o meu Ô meu cabelo ficou da hora na câmera Tá vado Não quero um Bora, bora Recomecem filhos Vai vendo Se seguindo o round Faz a bolsa Olha o flash Vai se cara do flash Vai se cara do flash Faz a bolsa Olha o flash Vai se cara do flash Vai se cara do flash Ei Ei Aham 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 Pode pôr Boa noite família Vamos assim ó Ó Ó Ó Pode pôr Voltando agora Sempre na ativa Até porque eu vou te explicar Nós até apanhar mas não desanima Até porque esses cara olha E até pensa que eu perdi o clima Mas é quando cê achar que eu tô morrendo Que eu vou mostrar que eu ainda tô viva Ooooo Temo mandando o verso pesado Vai entender aqui nem ter calado Pra rima nem tava muito preparado Mas tô aqui honrando o meu legado E que se foda é essa trajetória Até porque eu tenho uma história E não é ganhando ou perdendo Que vai formar a ravena de agora Ooooo A ravena é frases mano Ela é foda Tá viva fazendo outras coisas Só que você nunca improvisa Sabe por quê? Você tá viva Só que você não rima o que eu rimo Cê acha que cê tá viva Cê não tá vivendo Tá só existindo Por quê? Pelo amor de Deus Desse jeito mano Você falou de lutador Calma mano Que o Basque não esqueceu Esqueceu mas lembrou Porque você é lutador Você acha que cê luta um boxe Mas você bebe tanto Que antes da luta Já é pego lá no anti-dope Ooooo O que você tem anti-dope Pra rima Já vou falar Falou de boxe Cê tem que ir pro boxe Fedido pro banho Você tem que tomar Ooooo Ok Tudo bom? Ok, 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 ok Ó que brinda falou De esquecer e lembrar Que brinda falou De esquecer e lembrar Falou que a menina Aqui só existe Porque pra existir Você tem que pensar Ooooo Tem que pensar Eu penso logo Exito e saio com essa folhinha Realmente você fala Mas merda aqui Você deve tá de ladainha Você quer falar de asa Asa quem tem é anjo Eu cumpro meu papel Cê tá tão fedido Tá com tanta asa Que eu achei que era O anjo Gabriel Você ganha essa Não é tudo Então espera Até porque essa é uma batalha Que não cocui o final da guerra Mas pega a visão meu parceiro Vou te mandando e cê vai entender Até porque eu não preciso rimar igual você Para ganhar de você Acho que você tá precisando Porque cê tá rimando bem pior Enquanto ver melhor eu tô rimando Eu não quero continuar com a guerra Eu faço a adição Porque quando eu rimo Todo mundo abraxa as armas e levanta a mão Vem melhor cê não tá rimando Sabe que aqui vou me desenvolvendo Você apenas tá inventando a frase Você apenas a frase tá inventando Tá entendendo Você falou de mau cheiro Eu não entendo sem caô Na hora do grito não levanta o braço Porque é apologia ao fedor Falou muita merda Ele falou que o apolo é o fedor Nós inverte a frase Apolo embaixo que próxima fase Próxima fase Apolo embaixo que passou O bicho até travou O bicho até travou Mike se poda no quarto te mato meu mano Com a rima na paz do senhor Olha o paz Caralho Caralho Mano agora no final Terceiro round Eu falei que era o segundo Mas fica vendo O terceiro round Mikezinho Cê vai ficar em choque cuzão Quem ganhou o primeiro? Foi o Basque e o Apolo Ganhou o primeiro Né? Foi isso mesmo? Ninguém prestou atenção É... Foi na mão né mano Tipo... Ficou contando as mãos Nem lembro agora Vô! 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 Vô porque a gente nunca trava, porque da rima eu pago o preço, eu parei de inverter as palavras e começo a inverter MC do avesso Averso é contradição, tá ligado que eu vou te explicar no outro é uma parada e essa é lição Você falou que quando você chegar eles abaixam a arma e levantam a mão Daora Legal Entendi, é o policial abordando ladrão Daora Legal Entendi Acho que você não entendeu o raciocínio do cara, não entendeu o pensamento do rapaz Você tá vendo alguém aqui com a arma na mão, isso aqui é princípio de paz A gente tá buscando isso aqui, buscando a evolução, eu sou sujeito homem Quando nós dois tá com a arma na mão, o nome da arma vai ser o microfone Olha parceiro, é o microfone, tá entendendo que o rap é nóis? Nós não mutua, nós é eu da rua, por isso que hoje minha arma é minha voz Vem, tá entendendo? Olha que fita, modo proceder, que adianta Se tua placa de vídeo ia ser de 44p Você não honra o compromisso, tá perdendo, fala com os outros policial Já sei quem te ensinou isso Nossa, essa que eu tô falando Mano, a galera inteira ficou pau Nem gritaram, né? Nem gritaram, todo mundo ficou Nossa, vixe Virou aquele buchicho, sabe aquele... Hoje já era Esses MC vão pra puta que pariu Ravela, não tô te entendendo Sebrou teu cropped, mas não reagiu Mas porra, que que é isso? Tá ligado? Vou mandando, honrando o compromisso Você até falou umas nera Tá ligado, olha só que fita Gozando com um pau dos outros É um basque vergonha pra mídia Aí Puta porra Cara do basque Cara de oitão sem bala Com certeza rima aqui no meu cânion pulsa Ele nem sinto o nome, você que vestiu a carapuça Então tanto faz, porque agora na batalha, mano, você se fudeu Acho que ele até tentou ensinar, pena que você não aprendeu Ô senhor campeão do estadual, eu vou falar aqui na sagacidade Hoje você vai perder, não tá rimando Isso é um tapa na cara da sociedade Olha que fita, sabe, sobressai Agora batamos um apolo e um basque Conta pro papai Vota isso aí, vota isso aí, muito engraçado Vota isso aí, vota isso aí, vota isso aí Vota, vota, muito engraçado Muito bom esse momento, velho Colosso foi agilidoso Olha a cara do cânion, tipo Respeita o papai, caralho Isso é um tapa na cara da sociedade Essa paródia ficou nada a ver com ele Agora batamos um apolo e um basque Conta pro papai A carinha do cânion é melhor, velho Vota, 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 por favor Não, muito bom, velho Não merece três, volta, é isso aí Tá me sobressai, agora batamos um apolo e um basque Conta pro papai Caralho, essa cara do cânion não deu, velho Pô, maior pancha sem pretensão, né? Mal pancha sem pretensão O bagulho tipo, ele nem queria que ganhasse grito Ele só falou Pausei, pausei I heard they checking for me No one checking on me So I had to go run up a check I got the message on me Ain't no flexing on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessing for me My successors only made them envious They got upset I had to put all their egos in check I got the I below I got the I, I got the I I made it Todos elesby' contents I made it I made it I saw E E F F F F